Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Todo mundo sabe que o Egg Hunt tá chegando já, mano, tá quase lá E mano, todo mundo sabe que lançou uns ovos, eles tão falando que esses ovos foram vazados, né? Do eventinho do Roblox lá, então alguém conseguiu pegar a textura dos ovos e publicou aí no catálogo, né? Gente, tem pessoas dizendo isso Mas hoje a gente vai ver esses ovos e a gente vai dar uma nota e ver se realmente, realmente vai isso acontecer ou não Se esses ovos vão cair ou não Mas antes disso, mano, já sabe, deixa aquele like por favor que você vai tá me ajudando muito Muito obrigado pelos 7k de inscritos, mano, foi bem rápido até E agora a nossa meta é chegar aos 10k de inscritos, mano Então se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like E mano, se você quer que eu te adicione no Roblox, aqui no Roblox eu te adicione Você tem que dar uma olhada no botão seja membro É uma quantia de dinheiro que você tem que pagar apenas uma vez por mês Até eu completar os 200 membros Depois disso, caso a sua inscrição tivesse vencida, você vai ter que fazer de novo Mas enfim, até eu chegar aos 200 membros vai demorar muito Tá, vamos lá então, mano Eu tava no meu mapa e eu tava querendo testar, né Como é que são os ovos Mas infelizmente não vai dar muito certo isso Porque os ovos realmente que lançaram é meio... Não dá pra saber se é verdade que vão lançar ou não Por isso que eu nem coloquei aqui Mas qualquer coisa, se depois deste vídeo vocês entrarem nesse mapa Vou deixar aqui embaixo na descrição Talvez vocês vão ver alguns ovos aqui Nesse lado direito aqui, a gente fez o mapa aí O Duck e o Gabi estavam me ajudando também E a gente fez tudo isso aqui, né Circuit House Vai ser legal, mano Esse é um outro mapa diferente daquele lá Porque aquele lá tá meio demorando pra fazer, né Então eu decidi fazer isso aqui meio que temporário Até eu finalizar o outro mapa Beleza Se os ovos forem colocados aqui Tudo que você vai ter que fazer é chegar perto e apertar no E Quando você aperta no E ou aperta aqui Você vai estar equipado do ovo, no caso, né Aí você aperta aqui em Remove Hat Que o negócio vai sair, beleza? E outra coisa também, gente Aqui temos o catálogo também Que eu queria mostrar pra vocês Como é que funciona isso aqui Você compra uma coisa nesse mapa Uma quantia de Robux vai pro grupo E isso vai ajudar nos sorteios Então como é que funciona? Ah Vamos lá Aqui tem os tutoriales Procura o item no catálogo Você procura um item Vamos procurar um item aqui Qualquer item que for, mano Menos pack, né Pack não pode Então vamos pegar qualquer item Vamos pegar essa máscara de urso aqui A gente copia o que tá aqui em cima E você vem aqui e joga aqui E aperta Enter É bem fácil Aí aqui eu já tenho um item Então eu não posso comprar de novo ele Mas se você não tem um item Vai aparecer pra ti E você vai comprar E pronto, mano Compra feita, beleza? Como eu tava dizendo Do caso a gente resolver colocar os eggs Vai ser tudo aqui do lado Beleza? Mas agora vamos dar uma olhada Nesses ovos Nesses eggs Pra ver Como é que funciona realmente Olha, tem uns negocinho aqui Acho que o Lux esqueceu de tirar Mas enfim Verdade, pensando bem agora Mano Deixa eu mostrar pra vocês esses aqui Vocês sabem muito bem Que tem aqueles lunch Que no caso Serem esses aqui, né E vou mostrar pra vocês Como talvez vão ser Vão ser um item Que você equipa desse jeito, ó Você equipa desse jeito E talvez você vai conseguir Atirar em alguém Fazer algo, né Eu não sei como é que vai funcionar E esse tamanho Não é o tamanho certo, né Esse é o tamanho aproximado Vamos dizer E o Doug colocou Só pra gente testar aqui mesmo Não tem como atirar Porque ninguém sabe O que vai sair de dentro Disso aqui Temos isso aqui também Só cores diferentes E isso aqui também É todo cor diferente Apenas Os três são a mesma coisa Só com cores diferentes Antes de developer De administrador De influenciador Não sei se isso realmente É no Roblox Ou é apenas aqui Que o Doug colocou os nomes Não faço ideia Mas tudo bem Agora vamos dar uma olhada Nos eggs, mano Tá, vamos tirar esse aqui Esse aqui é o que? Esse aqui é o mapa, tá Vou trocar esse aqui Eu vou trocar muitas coisas Ainda no mapa Mas por enquanto Vai estar na descrição Pra vocês aí Quem quiser dar uma olhada Aí nas coisas Tentar aqui pra itens e tal Os itens vão ficar assim Todo Linha reta De lá pra cá Dos mais antigos Até os mais novos Beleza? Bom, galera Vamos lá ver os ovos agora Os ovos que foram lançados Foram isso aqui Me mandaram, né? Eu não sei se Esse aqui realmente São eles ou não Mas a gente pode ver Que são esses três Que o Tuak mostrou No vídeo dele, né? Acho que mostrou esses três Não sei Essas aqui são apenas Partes que as pessoas fazem, né? Então Eles estão falando Que é um egg Que o Roblox lançou Eu não sei se realmente É verdade isso Mas se você pegar Você não pode equipar ele, tá? Esse aqui você pega E você usa apenas No seu mapa Como Pode usar como Red Pode usar como Gear Pode usar como Do tanto que você quiser Do jeito que você quiser Beleza? Aqui a mesma coisa Mais um ovo Que é diferentão Aqui Dá pra gente ver Que ele é diferente E aqui Tá falando Que o egg É melhor Sei lá O que Como eu tava dizendo Isso aqui Coisas que o povo inventa, tá? O povo que faz Então talvez Seja verdade Talvez alguém Pegou de lá Vazou Talvez não Então Não faço ideia Mas é isso aí Tá na frente de vocês Caso eles lançarem Vou estar colocando roupas Pra vocês verem Como é que fica Com os avatars Beleza? Então temos Um, dois, três aqui E esses são os cinco Que foram lançados Recentes, tá? São esse aqui Esse é o primeiro item Dá pra ver que Ele é hatch Eu acho Não sei Aqui tá falando Que mexe parte Provavelmente vai ser hatch No caso, né? Todos eles Mas ainda são lançados Por povo Então Isso aí continua Uma coisa Não oficial do Roblox Isso aqui é uma coisa Que você tem que colocar No mapa Pra você testar Beleza? Se vocês querem Que eu coloque Esses itens aqui No mapa Fala aí nos comentários Que eu vou colocar Pra vocês Esses itens aqui No mapa Beleza? Bom, esse aqui é o primeiro Parece uma máquina de tempo Sei lá Me lembreu de Geobre Enfim Esse é o segundo Parece um Mario Sei lá Mano Tem um negócio De Murder Mystery Aqui E o Negócio do Mario Enfim Aqui tá falando Que é o teste De acessórios Também É uma conta Fake Tá totalmente Fake Essa conta Aqui É uma conta Não é administrador Nem nada Beleza? Eu acho que eles fazem isso Pra não serem banidos Claro, o Roblox Não permite isso Mas tudo bem Aqui tá falando Esse basket Seria Uma Um Egg Que foi mostrado No caso Ninguém pegou Esse aqui Lance mais coisas legais Também Eggs diferentes Desse jeito Meio Egg Meio Tank Esse aqui Sei lá Não gostei muito Não Mas esse aqui Ficou legal Esse aqui Ficou legal Esse aqui Ficou meio diferente Né Egg aberto Eu não sei Se tinha Egg aberto Antes ou não E é isso Galera Eu espero Que vocês tenham gostado Não tem mais nada Pra eu mostrar Pra vocês Foi apenas Esse aqui Nossa Olha o tanto de gente Que tem aqui Mano E os cara Tá Só jogando Os negocinhos Ó Pra jogar tudo Aqui no chão Tá Beleza Mano Então era isso Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo O mapa vai estar Aqui na descrição Quem quiser entrar Pra testar Pra comprar item Pra sei lá Fazer o que você quiser Tá aí embaixo No mapa Beleza Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Falou Valeu E tchau Tchau